Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho O resto da vida é duro que vem sem contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Pedindo assim uma brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Na primeira vez era a cidade Nasci em troca de eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esqueciam de contar Sua voz se deixa sofrida Enquanto a gente vai nos encontrar Te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho O resto da vida é duro que vem sem contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Pedindo assim uma brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez é a cidade Na segunda vez é a cidade Na segunda vez é a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa sofrer Enquanto a morte vem nos envolver Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinha Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz O amor se deixa sofrer Aplausos 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 Aplausos